Música Rodovia MT-170, estamos aproximadamente 50 km aqui da cidade de Juína para registrar um triste episódio, um acidente de trânsito na verdade um capotamento envolvendo uma caminhonete que ficou completamente destruída como você vê mais à frente, já estão presentes aqui militares do corpo de bombeiros e as informações que nós já temos é que infelizmente um óbito foi registrado aqui e outras pessoas acabaram sendo socorridas e encaminhadas até a unidade de pronto atendimento nós percebemos aqui, caminhonete Hilux de cor branca, bastante destruída um acidente aqui na MT-170, cerca de 50 km aqui da cidade de Juína as pessoas estão aguardando aqui a chegada da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar também da Perícia Oficial e Identificação Técnica à Politec para os trabalhos periciais aqui no local mais à frente nós percebemos ali, Yuri, aqui ó, pedaços da caminhonete o acidente aconteceu exatamente neste ponto aqui que nós estamos vamos tentar conversar aqui com o corpo de bombeiros que já está presente aqui no local conversar aqui com o militar do corpo de bombeiros para saber mais sobre esta ocorrência quais as informações que vocês têm iniciais, Diniz, sobre este acidente aqui? a princípio o condutor do veículo estava vindo de Juína, sentido Brás Norte descontrolou aí na curva, tem logo ali a uns 100 metros aqui do local onde o veículo parou e bateu aqui nesse barranco e capotou e o veículo parou com as rodas para cima e terceiros antes da viatura chegar fizeram aí socorro as pessoas que estavam dentro do carro que conseguiram se desvencilhar ali das ferragens infelizmente nós temos uma pessoa que ficou presa nas ferragens e acabou vindo a óbito e o nosso serviço aqui agora vai ser o de realizar a retirada do corpo para poder encaminhar ali para o serviço do IML da Politec vocês vão tirar o corpo após a chegada da perícia, é isso? isso, a princípio é o procedimento que a gente realiza porque eles pedem para preservar a cena do acidente tenente, explica para a gente, vocês conseguirem colher alguma informação o que pode ter causado esse acidente e as outras vítimas que estavam com vidas chegaram a relatar o que pode ter acontecido? então, a princípio, como eu falei, informações de testemunhas que ainda se encontram inclusive aqui no local é de que o veículo perdeu a direção ali naquela curva ali, cerca de 100 metros do local que a gente está aqui por causa do barro e da água que tem ali também a gente pode perceber que tem alguns buracos aqui também na estrada então, talvez pode ter aquaplanado ali na curva ou ter tentado desviar e acabou perdendo o controle então, essas são as informações que a gente tem no momento a orientação que a gente faz aí à população da região a gente sabe que a estrada está com buracos, né? tem alguns trechos que acabam ficando com poças d'água então, a gente sempre pede aí para os condutores terem a atenção redobrada também trafegarem aí na via respeitando o limite de velocidade sempre aí com prudência e mantendo a direção defensiva Tenente, infelizmente, como o senhor disse, um óbito e a caminhonete ficou completamente destruída justamente por ser um acidente bastante violento e acabou aí deixando essa situação aí, né? Sim, como eu falei, eles perderam o controle do veículo bateram ali no barranco e vieram a capotar o veículo a gente não sabe dizer aí quantas vezes que o veículo capotou e ele acabou ficando tombado as testemunhas que estavam aqui no local eles fizeram aí esse primeiro socorro aí dos passageiros que estavam no interior do veículo e, infelizmente, a gente teve uma pessoa que veio a óbito O senhor tem informação se essas pessoas é uma família? Se são aqui do município mesmo? Estavam a passeio? Algo nesse sentido? Não, nesse primeiro momento a gente ainda não tem essas informações somente posteriormente que a gente vai conseguir saber se eles têm algum tipo de relação entre os passageiros se eram família ou se eram pessoas que trabalhavam no mesmo local a gente ainda não sabe informar Muito obrigado, Tenente Diniz, que é o comandante da 14ª CIBM Companhia Independente Bombeiro Militar aqui da cidade de Juína Só confirmando, quatro pessoas estavam nesta caminhonete e uma em óbito, tá? Uma em óbito está no interior da caminhonete que você vê no detalhe completamente destruída Um acidente triste aqui na rodovia MT-170 cerca de 50 quilômetros aqui da cidade de Juína e aí os bombeiros aguardam a chegada da perícia oficial e identificação técnica, a Politec a Polícia Judicial e Civil e também a Polícia Militar para registrar esse fato lamentável aqui na MT-170 Nós acabamos de conversar com uma pessoa que ajudou no socorro aqui neste acidente ele não quis gravar a entrevista ele é motorista do estado de São Paulo ele relatou que logo após o acidente parou aqui no local e acabou destombando esta caminhonete que estava com as vítimas e aí socorreram algumas pessoas que estavam no interior dela e logo em seguida passou uma ambulância segundo informações do município de Ariponã a enfermeira, ela fez ela fez os primeiros atendimentos a uma das vítimas que foi um curativo na cabeça, também no braço e as demais pessoas também que estavam aqui Pois bem, logo em seguida alguns populares motoristas que passavam aqui para o local prestaram também socorro a essas pessoas e as três acabaram entrando num veículo e sendo levado até a UPA 24 horas infelizmente uma outra pessoa também passou por aqui uma enfermeira constatou os sinais vitais dessa pessoa que está que está no interior da caminhonete e já estava em óbito As outras três vítimas, como dissemos foram trazidas até a UPA 24 horas por populares aqui no município de Juína elas foram identificadas José Antônio Alves de 40 anos de idade é o condutor desta caminhonete Fábio Lima Ramos 35 anos de idade João Marques da Silva 44 anos de idade este é morador do bairro Padre do Ilho aqui na cidade de Juína e a vítima fatal é Omizata D'Agostin ele tinha 61 anos de idade de acordo com as informações que nós levantamos ele é um empresário da cidade de Vilena trabalha na recuperação de tanques de caminhões estava a compromissos aqui na região quando retornava para Vilena houve portanto este capotamento desta caminhonete na altura do quilômetro 50 na MT-170 entre os municípios de Juína e Bras Norte as vítimas foram medicadas somente uma delas teve uma fratura no braço e infelizmente tivemos o óbito deste empresário vilhenense a família o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti